Alô, paixão! Descobre que foi o livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou que agora eu vou te responder Como é que eu sou falando? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? E aí, rapaz! Uai! Sempre, papai, sempre! É um que passa pro outro que passa pro outro Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi o livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, que tinha... Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, cê quer voltar pra quê?